Fala galera, quem fala é o Cotia e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hein rapaziada? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que o Hypixel vai abrir hoje, mano, nesse vídeo, mano, nesse dia de hoje O servidor vai tá aberto, cara, pela noite, tá? Antes que você já comece Ah, Cotia, eu agora tentei entrar no Hypixel e não consegui Mano, leia os anúncios do site deles, hypixel.net Eles acabaram de anunciar 1h da manhã, no dia 22, que o servidor vai abrir, mano, e vai abrir hoje, tá ligado? Mais à noite, e caso você quiser saber o horário exato, tá ligado? Porque vai ser limitado, pra quem não entendeu o que eu tô falando, vai no meu último vídeo Que lá eu explico sobre o que é essa limitação O servidor vai tá limitado pra uma quantidade X de players, né? Por exemplo, 30 mil players, 20 mil players Não vai ser todo mundo que vai conseguir entrar, infelizmente Mas isso aí, cara, eles tão fazendo pra até fazer um teste Pra ver se o servidor vai realmente te aguentar, se ele não vai cair, tá ligado? E eu achei isso muito interessante, porque pelo menos a gente não vai ter que esperar mais tempo, tá ligado? E eu acredito que hoje mesmo, muitas pessoas já consigam entrar E se tudo der certo, mano, se o servidor não cair A gente vai ter ele essa semana, mano Esse pack é amanhã ou depois Aberto pra todo o público, tá ligado? Igual eu falei, caso você quiser saber onde que vai ter o horário anunciado, mano Eu vou mandar aqui no meu canal também, lá na comunidade Porém o horário principal vai ser exibido lá no hypixel.net, no site Ou no Discord deles, que eu também vou deixar aí na desk pra quem quiser, tá ligado? Então eu vou tentar matar esses caras aqui Esse servidor aqui que eu tô jogando é muito foda também, cara É um servidor, ele é de Bad Wars E tipo assim, ele lembra muito o hypixel E ele tá muito mais liso, na minha opinião, que o servidor brasileiro, cara Tendo bem sincero pra vocês Eu tô conseguindo chegar muito mais nele do que o servidor brasileiro, cara Matei o cara, beleza Vamos ver se a gente quebra a cama Quebramos Beleza, quebramos a cama Vamos ver se a gente rala daqui Eu tô achando ele muito mais liso que qualquer servidor brasileiro Como vocês podem ver, mano Eu combei o cara ali, não teve aquele lag de delay, de hit, tá ligado? Agora o foda é que ele tá chegando aqui, mano E aí? Ainda bem que ele fugiu Beleza, rapaziada Mano, o servidor é o Block Drop, mano Eu vou tá deixando o... Como provavelmente esse vídeo vai ser uma estreia, né, mano Então eu vou deixar o link dele, o IP do caso do servidor No final da estreia, beleza, rapaziada Igual eu sempre deixo, por exemplo, no último vídeo lá do Client Eu deixo sempre no final da estreia Então caso você esteja querendo muito jogar aqui, mano Aguarde É pirata original, tá? Tem mais de 2 mil jogadores que eu tô gravando de madrugada É um hypixel pirata? É Ele é aquele hypixel que existe há anos? Sim, ele existe há bastante tempo E ele é bem liso Ou seja, vale a pena você tá vindo aqui Pelo menos até o hypixel realmente abrir, né, rapaziada Que é hoje, no dia 22, igual eu falei pra vocês Mano, então espalha essa notícia aí pra galera aí Que tá muito preocupada Porque, mano, já vi cara aí que comprou Minecraft Igual eu expliquei pra vocês E tá desesperado, mano Já tentei conversar com alguns clientes da loja e tudo Mas tem gente que, tipo, não tá... Tá achando que é culpa nossa, tá ligado? Ah, conta sua que não tá funcionando no hypixel Não sei o quê Então, mano Na moral, quem puder fazer esse avisinho aí, mano Pra algum amigo, alguma pessoa que é importante Vai tá ajudando bastante Tá, nossa senhora Pagada, beleza A gente compra esse cara E aí, vamos ver o que esses caras vão fazer Aqui, rapaziada A galera que joga aqui é um pouquinho mais nubizinha É, mas, tipo, é muito de boa Matei aqui o cara Mata esse outro Foda que meu time quitou, né, mano Bombamos esse cara também Mano, esse setor aqui é muito bom Muito bom mesmo É um setor que é pirata original E que tá, tipo, suportando a quantidade de players Que o hypixel, é... Não que é tudo pro hypixel, né Porque só tem 2 mil aqui Mas, com certeza, uma galera que joga aqui Tá jogando porque o hypixel tá off, tá ligado? Então, é um setor de bom porte Uma host boa É, infelizmente Só dá pra jogar modo dupla Ou modo squad Mas, tá bem da hora mesmo Chegar aqui no servidor Tem bastante gente esperando lá na fila também Pra tá entrando Porque tem muita pessoa jogando aqui, mano Até o hypixel... Nossa, consegui matei Até o hypixel voltar, tá ligado? Tá, falta quem? Falta bastante time, hein, rapaziada Mas vamos lá Ganhar essa partidinha aqui Pra fazer bonito no vídeo Que o hypixel finalmente anuncia a volta, né? Eu falei pra vocês que eu ia trazer Ontem eu postei sobre o retorno, mano E coincidentemente Hoje já abriu, tá ligado? Então, mano Foi muita coincidência mesmo, tá ligado? Muita coincidência Porque ontem eu acreditava Que ia demorar um pouco mais Algumas semanas, talvez E voltou muito mais rápido que eu imaginava Hoje tá 98% Provavelmente quando esse vídeo sair Às vezes tá 100%, tá ligado? Talvez eles abram antes mesmo Do horário que eles falaram Não sei Eu acho difícil, mas quem sabe Mas tudo indica, mano Que vai abrir hoje de noite Igual nos anúncios aí Ah, e outra coisa, rapaziada A mensagem que eu li Foi de uma hora da manhã do dia 22 Esse vídeo tá saindo mais da tarde Porque eu tive que editar Redentrizar e tudo, tá ligado? Então, mano Provavelmente deve ter saído outra notícia Quando esse vídeo lançar Eu vou ver se eu deixo o link Pra vocês aí na desk Talvez tenha uma enquete Porque, mano É muito importante que vocês leiam tudo lá Pra não ficar com nenhuma dúvida, tá? Muita gente achou Que o hypixel ia acabar Eu expliquei que não era bem assim Tá ligado? Muita gente acha que era muito problema E que não era, tá ligado? Nossa, a gente não matou ele Eu não acredito, mano Vamos se matar aqui, rapaziada Ah, que cara chato desse rosa, mano O cara tá em dupla Tá me focando no cara solo Talvez pra gente renascer Mano, esse mapa aqui no caso Eu acho que ele não tem no hypixel Mas a maioria dos mapas São bem parecidos com o no hypixel Tá ligado? Nossa Ele conseguiu quebrar minha cama, mano Tão rápido assim Tá maluco, velho Perdi muito tempo, hein? Nossa senhora Tá Preciso comprar armadura É... Vamos comprar armadurinha aqui Dropei minha espada sem querer Mano, eu comprei uma espada... Ah, mentira Que eu comprei uma espada de madeira, mano Tá Não consegui comprar armadura Agora eu vou conseguir Mentira que eu comprei uma espada de madeira, né? Aí é complicado Mas, né, rapaziada A gente pode fazer o quê, mano? É o servidor que tá tendo E ele não é ruim assim Ele é leve, né? Liso em relação a ping Pelo menos isso O servidor garante que vai ser bom Tá ligado? E, rapaziada Igual eu falei pra vocês também Nossa, nem sei porque eu comprei trap É... O servidor lá Do hypixel Eles trocaram uma roxa Tá ligado? Então Pode ser, né? É uma suposição Que o seu ping fique menor lá Então vale a pena você Pelo menos tentar Clicar lá no servidor hoje À noite Pra ver quanto que vai tá seu ping Eu, mano Eu quero muito que meu ping reduza Porque eu tenho um ping bem alto lá, mano Eu acho isso muito ruim E vamos ver, né, rapaziada Como vai ser Como vai desenrolar tudo E, cara Vamos lá tentar ganhar essa partida Eu acho difícil, mano Se não munche O munche é ping brasileiro, né? Aí eu consigo lá Matar os caras no time No 2x solo, tá ligado? Mas aqui, pô Os caras é gringo Tem ping gringo Tá forte Eu quase matei ainda Então não vai ser fácil não, hein, rapaziada? Não sei se eu vou conseguir garantir essa partida O Rosna tem cama ainda? Tá, mano Não tenho ideia onde tá o Rosna Podia me juntar com o Branco, né? Papo reto Tá, o Rosna tá ali Eu vi eles, mano Ele deve estar com proteção de Obsidian Eu não duvido nada Não tá de Obsidian Mas... Ah, ali o Branco, rapaziada Eu vou tentar não matar o Branco Vou tentar pegar essas esmeraldas que eu tenho E fazer uma armadura melhor, mano É, rapaziada Essa textura aqui Mano, eu não tô liberando minhas texturas aí Por quê, velho? Porque, às vezes, eu nem lembro a textura que eu usei, tá ligado, rapaziada? Não é de maldade É uma galera que tá perguntando E também tem textura que é exclusiva de quem é inscrito lá no roxinho Então não tem como eu liberar Então, por isso, não faço de maldade Mas nesse vídeo aqui de hoje Eu vou estar liberando essa textura aí pra vocês Não é minha, tá? Deixar claro Não é exclusiva de inscritos também É... Deixa eu até ver se não é mesmo Eu até esqueci o nome dessa textura Não tá nem aparecendo aqui Mas, se eu não me engano, não é, rapaziada Se não for uma textura exclusiva de inscritos Eu vou liberar pra vocês, sim Tá, vamos pegar uma armadura aqui agora Ou espada, hein, mano Essa é a questão Vamos pegar a espada e vamos aprimorar a armadura, vai Aprimorar a armadura Mais uma coisa pra gente melhorar Melhorar a forja também Vamos pegar... Ah, já sei o que a gente vai fazer Já sei muito o que a gente vai fazer Vamos comprar uma picareta melhorada aqui Beleza E a gente vai aproveitar essa picareta Tentar dar uma melhorada mais ainda nela E vamos comprar uma poção de invisibilidade, rapaziada Porque daí a gente vai atrás daquele cara lá Na escondida, mano E não tem poção de invisibilidade Me... Vamos ter que pegar só isso aqui, então Nossa, aí complica, hein, servidor? Aí complica demais, mano Será que não tem mais nada? Quanto... Enderpeel, será que tem? É quatro, quatro esmeralda É muito caro, muito caro Rapaziada, vamos tentar ir lá atrás dos caras, então, mano Com uma poção de velocidade 2 O rosa ainda tá vivo Mas o... O branco eu acho que só tá... Ou ele tá solo Ou ele tá sem cama Não sei Toma muito cuidado com bola de fogo aqui, mano Cara, com certeza que ele vai me... Me sniper com bola de fogo Tá, beleza Será que eu já tomo a poção? Eu já vou tomar aqui, rapaziada Eu não sei quanto tempo ela tem Ixi, já tem um cara do rosa aqui, mano Será que eu vou matar ele aqui, então? Não é possível que esse cara não vai morrer, né, mano? Ah, tá Até cogitei que ele não ia morrer, mano Tá, beleza A gente matou esse cara do rosa Vamos ficar muito forte aqui, mano Acho que eu vou melhorar a minha armadura, velho Olha lá a cama dele Está muito protegida Vou ter que tacar Ender, né? Beleza, mano É, dá pra gente ir no azul, será? Vamos no azul Vocês vão arruxar ali no azul Tentar não morrer aqui Beleza Esse pulo aqui Esses diamantes Ok Se a gente morrer na bola de fogo Eu vou ficar muito bolado, mano Na moral Tá O branco O branco podia me ajudar, né, mano? Quebrar como desses caras, velho Pelo amor Tá, vamos comprar armadura, rapaziada Que a gente falou A gente consegue comprar esmeralda? Não, não acredito que faltou esmeralda, velho Faltou um esmeralda Eu não boto fé Tá Pelo menos a gente vai conseguir estar melhorando a nossa picareta E... Nossa, acho que só, mano Vamos comprar mais nada, né? Tinha um diamante aqui Tinha um diamante, pelo menos Pelo menos eu tinha um diamante Eu comprei bastante bola de fogo E... Ué, minha picareta melhorou não, mano? Ah, melhorou sim Tá, vou comprar um machado também, rapaziada Se eu tiver, se tem como Tem o resto de maçã Beleza Vou guardar isso aqui Isso aqui, isso aqui Vou pegar isso Ah, agora sim Bola de fogo a gente vai ter bastante, mano Bola de fogo a gente tem bastante Pra brincar com esses caras Tá Eu quero comprar bloco, mano Por favor Bloco Ok Tentar atrás dele Ué, o tirador tá tirando Nossa, é bom demais, hein? Aí vem vantagem Agora nossa armadura tá melhor ainda Mano, o nosso único problema aqui agora Era ser um enderpeel só, velho Um enderpeel só A gente acabava com essa partida fácil Eu não vou me arriscar de ir atrás desses caras sem enderpeel O problema é se ele tá com a bola de fogo, né? Beleza Tentar sair aqui daqui o mais rápido possível Mano, falta só uma esmeralda, eu acho Pra eu conseguir a bola de fogo Então Bola de fogo não Meu Deus Que susto, velho Que susto, mano Eu gelei Ainda bem que eu consegui matar esse cara Não me perguntem como Eu consegui ter reflexo pra rebater essa bola de fogo, mano Nossa senhora, cara Deu bom Deu bom Falta só o rosa Aí é foda, hein? Foi uma palavra aí, rapaz Mas aí é complicado Só o rosa Rosa contra o coach, mano É complicado Vai ser 2x1, rapaziada Ainda comprei o negócio errado Ah N Tá, beleza, mano Vamos ter que comprar o que aqui agora? Nem poção a gente vai poder Poção a gente vai poder comprar Comprar a poção aqui de speed Deixar essa poção aqui Comprar mais bola de fogo A gente vai brincar com bola de fogo agora com esses caras, mano Nossa, vai ser maçã dourada, rapaziada E pronto Maçã dourada e pronto Beleza Vou comer um aqui Tem que tomar muito cuidado com poção agora, mano Poção não, né? Com enderpeel dele, assim Ou Bola de fogo Tá Beleza, mano Vamos catar isso aqui Vamos embora daqui, rapaziada Meu Deus do céu Acelera, coach Acelera Meu Deus Que que é isso, mano? Que que é isso, rapaziada? Tem uma trap aqui no meio da Você quer a cama de alguém? Não, né? Por que que tinha uma trap aqui? Mano Que isso, cara? Esse herediro é muito doido, cara Caramba Esse herediro é muito doido Eu preciso comprar Meu Deus Meu Deus Enderpeel Enderpeel Ok Tem um cara aqui Tem um cara aqui Mano, que isso? Servidor Vou jogar Rapaziada Eu tô com medo de ser arremessado no Void, mano E aí, mano? Vamos tentar fazer uma torre aqui E tacar um enderpeel pra lá, vai Beleza, questão Será que a gente acerta? Ah, tá acertei Acertei, rapaziada GG Beleza Vamos se recompor aqui Tá, dá pra melhorar alguma coisa? Upgrade alguma coisa? Não dá nada, né? Não dá nada É complicado Tá, o gerador deles também não tem nada Se a gente comprar bola de fogo agora Que a gente vai ter que dar muita bola de fogo neles E maçã Ok A gente tem mais um ender Então, nesse quesito tá de boa Cara, cadê esses caras, mano? Eu tô com medo Mano, eu tô vendo que eu vou tomar bola de fogo, rapaziada Já vou ficar com a ender na mão Ih, um cara ali Um cara tá ali, rapaziada Um cara tá ali Ah, vamos brincar com ele demais Olha isso A bola ativou aqui a mó rápida, mano Pra mesmo assim, não morreu? Ah, morreu Cadê o outro? Fiz a questão Cadê o outro cara? Não sei Cadê ele, mano? Cadê o outro cara, tio? Será que ele é o único que tava vivo do time inimigo? Tá Eu acredito que ele esteja no meio, rapaziada Que problema, hein? Tá com mais bola de fogo aqui Que a gente tá precisando E o resto de maçã E bloco também Beleza Vamos pro meio, né? Fazer o quê? Tá sempre com enderpearl na mão Se a gente for arremessar Tentar tacar em algum lugar E eu acredito que esse cara tá no meio Eu espero Tá, chegão aqui vivo Tá bom Cadê o cara, mano? A bússola, o foda que eu guardei minha bússola no baú, né, mano? Que gênio, cara Não era pra ter guardado a bússola no baú Ficar de olho aqui no F5 Esse cara tá escondido em algum lugar, mano Não é possível Será que eu vou pegar uma bússola no baú ali, mano? Acho que tá no Mender Chest Eu não achei esse cara Hum... Mano, onde que esse cara tá, velho? Ih, ó Eu vi um negócio rosa aqui, mano Eu tinha quase certeza que eu vi um negócio rosa aqui Ah, não Acho que é só... Cara Onde que tá esse cara, mano? É, rapaziada Se pá que eu vou ter que cortar o vídeo pra achar o cara, mano Não é possível, mano O cara sumiu, tio O cara não tava me focando toda hora Aí do nada o cara desapareceu Tá, vamos fazer o seguinte, então, mano Vamos comprar... Nossa, achei que eu tinha tomado bola de fogo Vamos comprar uma... Pegar a nossa bússola Vamos ver se tem como comprar um negócio de track É... Cadê? Eu quero saber onde tá o cara, mano O que faz, mano? Tá, tá mostrando onde tá o cara? Tá, não sei se tá mostrando a base do rosa Tá mostrando que o cara tá ali Não sei Tá ali, rapaziada Tá ali Beleza, mano Bora da verdade Meu Deus, meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Rapaziada, o que que é isso, mano? O paciente morreu pro cara Beleza 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 Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, mano Mentira Ah, rapaziada Mas é isso, mano Tamo junto Esse cara é viciado O cara ficou lá se protegendo Que raiva, mano Mas é isso O Epixel vai estar de volta aí, rapaziada Quem quiser jogar no Cedro QP Vai estar na Desk Um beijo, um abraço E valeu Falou E aí E aí E aí